Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai mostrar aqui como fazer a instalação do Pact3. Então, houveram algumas atualizações no site e no simulador, então vale a pena um vídeo novo para mostrar isso aí. Então, para quem não conhece, o Pact3 é um simulador de rede extremamente útil para quem quer se aprofundar no conhecimento de rede e principalmente quem quer tirar certificações, como por exemplo, certificação da Cisco. Então, vamos lá. O primeiro ponto aqui, a gente vai clicar nesse link, que já vai para a parte de downloads, mas também poderia procurar no Google, beleza? Então, vamos lá. A gente clica e a gente cai na página. Pronto, a gente cai aqui na página do Pact3. Nesse ponto aqui, o que a gente vai fazer? Primeiro ponto, deixa eu só puxar isso aqui para não ficar na frente. A gente vai clicar aqui em login, tá? Então, vamos clicar. Beleza, clicando em login, a gente vai chegar nessa página aqui e aí a gente vai logar com a nossa conta do Network Academy, né? Então, ah, Dalbis, eu não tenho conta. Cara, cria aí, né? De graça, então vale a pena criar essa conta no Net Academy, beleza? Bom, aqui você vai logar, inicialmente você vai fazer o se inscrever no Network Academy, beleza? Muito bem. Aí, depois disso, feito isso, eu já vou passar aqui para um... em que já está logado, né? Então, uma vez logado, você vai vir aqui embaixo, tá? E aqui você tem a opção de baixar o Pact3. Então, nesse caso aqui, a gente pode baixar para Mac, para Ubuntu ou para Windows, tá? Aqui embaixo ele diz qual é o requerimento. Então, no caso do Windows, o 10 ou o 11, as versões para o Mac e Ubuntu 20 ao 22, beleza? Então, nesse caso aqui, a gente está rodando com a máquina Ubuntu 22. Vamos lá. Então, vai clicar aqui, né, para Ubuntu e vai começar a fazer o download, tá? Ah, Dalbis, estou fazendo o Windows. Então, você vai baixar a versão para o Windows e por aí vai. Beleza, eu já baixei aqui, né? Deixou, já está aqui. Então, eu vou abrir o terminal, tá? Beleza, vou dar um ls aqui e a gente observa que já está aqui tranquilo. Então, aqui a gente tem um tutorial. O primeiro passo que a gente vai fazer aqui vai ser a descompactar e instalar esse .deb, tá? Então, tem aqui o sudo dpkg-i, Pact3, asterisco, .deb, que aí já pega as outras, caso já tenha mudado a versão, já pega, tá? Então, vamos lá. Pede a senha de superusuário. Ó, a gente já observa que houveram alguns problemas aqui de dependência, tá? Muito bem, tem alguns probleminhas de dependência que não permitiram a instalação. E aí, a gente volta aqui, né? E esse problema de dependência é bem comum, tá? Então, você vai observar que a gente tem o package dialog, né? Não está instalado, a gente pode procurar aqui, ó. Dialog, tá? E vários outros, alguns pacotinhos aqui que não estão, não está encontrando. E aí, o que a gente faz? A gente vai usar esse comando aqui, né? Para instalar essas dependências que estão sendo requisitadas. Então, vamos lá, simplesmente. Vamos copiar. E vamos colar. Aí, quando joga essas dependências, ele pede para fazer um apt fix broken, né? Install. E aí, a gente faz. Copy. Paste. Tem que ser sudo, né? Então, a gente bota sudo na frente. Vai dar um yes. Beleza. Então, aqui instalou. Então, agora a gente pode acessar o package 3. Então, a gente pode package 3. Beleza. E aí, ele pergunta se você vai utilizar como multi-user, né? Ou não, né? Nesse caso aqui, não vai ser multi-user. Só um usuário que vai ficar aqui. Então, eu vou colocar não. E pronto. Aqui, nós temos a tela inicial do package 3, tá? E ele vai pedir para você fazer login. Então, aquela mesma conta que você clicou no Network Academy, você vai utilizar aqui. Então, vou clicar aqui. E você vai entrar com o seu e-mail e o seu usuário. Vou fazer essa conexão aqui. E vocês façam aí. Muito bem. Feito o login, você tem a tela inicial do package 3. E seu package 3 está instalado corretamente. Beleza? A gente fica por aqui.